Você quer manutenção e assistência do seu computador? Olivetec, a tecnologia que conecta você ao futuro. Olá pessoal, esse vídeo aí é do jogo de Playstation 3 chamado God of O3 e o ano de lançamento é 2010 e o plataforma é Playstation 3. O desenvolvedor é Sony Computer Internet e o gênero do jogo é ação. Esse vídeo aí eu joguei até Havifesto, enfrentando dificuldades antes de chegar a ele. Alguns instantes verão eu jogando God of O3, lembrando que esse jogo tem sendo remasterizado para o Playstation 4. Agora vamos ao jogo pessoal, vamos lá. Estamos aqui, mais um gameplay, gameplay do God of O3. God of O3, God of O3, God of O3. O jogo é diretamente do meu console do Playstation 3. Vamos direto ao menu Eu vou continuar onde eu parei Eu parei nos três juízes no vídeo passado Sim É aqui, na verdade É aqui Aqui mesmo eu vou ver Pronto Perfeito Começamos Vamos atravessando o outro lado O que vai acontecer agora Passar aqui O que tem aqui Tá vindo algumas criaturas Tem que acabar com elas Antes que acabe comigo Toma Acabar com elas Ai Ae, companheiro Matando Esse Essa criatura Vai matar essa criatura A última criatura vai matar Um golpe nela Isso ai Toma Vamos lá Vamos derrotar Vamos derrotar essa criatura Vamos derrotar ela Vamos embora Vamos embora Ai eu Vou dar um fim nessa criatura Acabou a criatura Já foi a sua glória criatura Já derrotei você Vou pegar Vou pegar esse negócio aqui Esse negócio Esse negócio Vamos pular ali atrás Vamos dar um pulinho ali Que é Ou A gente vai ver O que A gente se encontra na frente Mas eu sei quem você é Você conhece eu Eles disseram que você vinha Com O que você vai virar? A gente se mostra Hades another one of your tricks as Face me coward I'm going to invent everything Now I have to go up in this current Let's go up in this current I'm going to go across Atravessando, atravessando Lá embaixo, estou vendo o braço Da estátua Dos três juízes Vamos descendo então Descendo, descendo Descendo, descendo Perfeito Vou ver aqui, está escrito aí Só uma olhada rapidinha Uma olhada rápida Vamos atravessando Aqui Entrando aqui nesse Nesse lugar apertado Esse caminho apertado Para poder Passar outro lado Passar outro lado Outro lado Está vindo alguém que quer me desafiar Eu vou derrotando Esses adversários Esses adversários Vou derrotando Isso aí Vamos lá Vamos derrotando Vamos derrotando Vamos dar uma lição Acho que não tem mais ninguém Para derrotar E tem alguém ali Então Vou dar uma lição Nesses caras Isso aí Vamos lá Vamos derrotar Esses caras Derrotando Esses caras ainda estão Estão vivos Estão vivos ainda Tem que derrotar eles Vamos embora Isso aí Vamos lá Isso aí Vamos embora Será que vai ser útil Isso daí Não sei se vai ser útil Mas eu levando Vamos levar Então Mas não dá para levar Mais não Parece que não dá para levar Mais Então Vamos embora Tem um lugar Para poder Explorar Vou pegar um item Aí Perfeito Vamos mirar Minha flecha Ali Perfeito É isso aí Vamos subir Então Dei um desvaz Será que tem Alguém para enfrentar E tem Tem gente Para enfrentar Então Vamos derrotando Então Vamos derrotar Lutando Isso aí Vamos lá Isso aí Vamos Cretos 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 Gratos Se preferir Cretos 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 É, tem que fazer tudo isso para poder avançar no jogo, concentração nesse momento. Vamos empurrando então, empurrando a veja mágica. Eu estou aqui em cima, graças ao conhecimento de avançar na fase. Vamos abrir esse portão, tem que acabar com esses braços. Isso aí, vamos lá. Ganhei um troféu ainda, muito bom. Vou usar esse combo para destruir esses braços aí. Vamos abrindo esses baús aí. Ah, um item novo. Eu abri. Acho que eu vou embora. O que mais para fazer? Vamos avançando então. Será que os desafios acabaram? Então, por enquanto essa parte está tranquilo. Vamos abrir aqui esse... Vamos abrir. Parece que está tranquilo esse caminho. Está tudo em paz. Só que não. Vamos derrotar essas estátuas querendo me matar. Vamos destruir elas. Vamos destruindo cada uma delas. Vamos lá. Gretos. Vamos lá. Gratos. Se preferir chamar assim. Vamos lá. Vamos derrotando. Derrotando. Vamos lá. Opa. Vamos apertar a bolinha. Ixi. Parece que eu errei alguns botões aí. Eu estou apanhando feio. Vamos ver se eu acerto os comandos. Eu não acertei. Vou tentar de novo. Vamos lá. Ah. Dessa vez eu acertei, né? Vamos acertar, né? Os comandos. Dei conseguir derrotar. As estátuas é que tem que derrotar muito sangue. Esse jogo não é para criança. Tem um cara que eu... Ai. Eu deixei de... Passar. Eu tenho que derrotar esse carinha aí. Estou quase no fim. Do meu sangue. Quase morrendo. Quase morrendo. Vamos lá. É. Não posso errar. Não errei. Ah. Que beleza. Quase morrendo. Quase no fim eu consegui recuperar. Vamos lá. Beleza. Recuperei minhas forças. Vamos. Vamos subindo então. Mas tem alguém ali. Ai. É o... Hefesto. Bem. Bem. Eu pensei que Zeus te teria matado agora. Eu pensei que você terá escapado esta casa. Eu pensei que você terá escapado esta casa. Eu pensei que você terá escapado esta casa. Seu... pode ter me aprisionado aqui. O ferreiro. Você era a razão por que eu vivo em tormento. Eu te fiz errado, Hephaestus. Eu procuro apenas um olímpiano. Bem. Assim que seja apenas um olímpiano. Ha, ha, ha. Eu procuro o Flamão de Olympus. Você conhece ela? Por que propósito, Spartan? Para o propósito que eu escolhi. Agora me diga, você conhece o Flamão? Todos os filhos de Olympus conhecem ela. Todos se tornaram a respeitar a sua poder. Mas não se engança por sua glória. Não é o Deus nem o homem pode tocar a sua letalha. Eu só preciso encontrar ela. Ha, ha. Se você puder encontrar seu caminho fora do universo. Estou seguro que você puder encontrar seu caminho para o Flamão de Olympus. Ha. Você foi realmente ajudado, Hephaestus. 3 1 2 3 Vou parar por aqui mesmo. Salvar. Sim. Vamos salvar por aqui mesmo. Então é que vou encerrar a minha jogada. Do God of War 3. Então até mais. Se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Tchau pessoal. Até mais. Se Deus permitir. Se você gostou desse vídeo. Pode apertar aquele botão joinha. Aquele botão gostei. Se você gostou desse vídeo. Se quiser me acompanhar. Meus próximos vídeos. Se você escreveu meu canal. O canal do Johnny. Se você gostou desse vídeo. 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 Obrigado.